E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho, fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Fortmine aqui pro canal, entendeu? Então se você já gosta, bora deixar muito likezão e se inscreva no canal caso você seja novo Lembrando que a gente tá aí com a meta de 50 mil inscritos Então bora tentar bater essa meta aí E lembrando, se você não sabe como que funciona Fortmine, é muito simples, entendeu? Estamos aqui em um mapinha aqui do customizado, né? Obviamente com algumas paradas que tem no Fortnite ou tinha, né? Porque essa aqui é uma season passada, entendeu? Mas basicamente a gente vai cair aqui e vai ter um grande campeão Hoje no caso vai ser um time, exatamente O time que sou eu e o Gustavão contra o Big e o Stanzinho, entendeu? E gente, hoje a gente tá jogando o modo ouro maciço Que basicamente a gente só vai ter armas de ouro e que dão mais dano, nesse caso, entendeu? Mas tudo bem, vou juntar aqui com o Gustavão pra gente conseguir começar essa batalha aqui É tipo um campeonatinho, entendeu? Mas vamos lá Bom, Gustavão, e aí meu parceiro? Você acha que a gente vai conseguir ganhar? Meu trota, você tacou o maior atirador de elite aqui E os caras já pularam, mano Mano, só pula, Gustavão, só pula Que cara pilantra, Paulinho Mano, não deu nem tempo de nós conversar aqui e passar as, tipo, não as regras Não, você viu, né? Os caras tá competitivaço aqui, meu parceiro Daquele jeito Os caras tá bravos, ó Mas já caí numa casinha aqui, Paulinho E peguei uma shotcam, velho Ó, eu consegui aqui, Gustavão, pegar uma bazuca, meu parceiro Boa Que isso, parceiro? Eu bem Que isso? Ó, achei dois rifles Você tem algum rifle? Pega um aqui, você Um, Gustavão, cadê, cadê? Aqui, aqui, ó Gustavão, você não tem noção o tanto que esse rifle aqui é bom Tipo, sério É poderosíssimo? Mano, é um tapinha assim, sabe? Só um tapinha na boca assim, ó Só um tapinha, beleza, beleza Ó, vamos nesse barco aqui, Paulinho Pra nós pegar item também E ficar junto, ó Lembrando, Paulinho Que dessa vez agora Nós estamos em duplas E eu não consigo dar dano em você E você nem consegue dar dano em mim Porque eu peguei uma bazuca Uh, moleque Nossa Gustavão O que você acha de a gente estourar, tipo Igual aqueles profissionais Se estourar a base dos caras com bazuquinha Só de leve Olha ali, ó Só pô, um bazuca Errei Errei Usa o rifle, usa o rifle Lembra do rifle Que isso? Paulinho, eu nem reparei, mano Nossa, velho Os caras daquele jeito, Gustavão Começaram na frente Relaxa, relaxa Relaxa Mano, é porque eu tô aprendendo Jogar agora, molecada Ou seja, eu vou ter várias e várias Dificuldades Pra aprender a jogar aqui Mas calma, Paulinho Eu vou cair aqui Caraca Mano, o que o Gustavãozinho fez Que ele Baixou o hackzão ali Nossa, o Big aqui Eu vou cair em cima dele sem querer Nossa, Gustavão Adivinha Hum Toma na boca Mano O Big, eu acho que ele tá com uma das melhores armas Que é, no caso, o... Oh Meu Deus A minigun Mano Eu dei... O Gustavão também tá Tá também? Eu dei uma bazuca Eu dei uma bazuca Ele não morreu, cara Caraca, ele tancou, velho Uma bazuca Onde que ele tá, Gustavão? Aqui, ó Tá aqui, ó, Paulinho Perto do vulcão Perto do vulcão? Hum, tô chegando, meu parceiro Tô chegando Eu tô na casinha Eu tô naquela casinha no meio da árvore, sabe? Aham Eu tô... Toma Eu tô de cara Porque eu dei uma bazucada nele Ele não morreu Nossa, velho Ô, Gustavão Eles tão ganhando por uma kill, velho Tava não Tava não Paulinho Eu não tô matando ninguém Você que vai ter que carregar eu aí, entendeu, meu querido? Ó Eu subi aqui em cima da montanha Mano, eu tô com aquela paradinha Que fica pulando automático Nossa Ó, lembra que eles voando Dá pra acertar também, Gustavão Sério? Cadê eles? Cadê você? Ah, velho Eu tô perto do barco pirata Vai, 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 vai Ah Põe um menininho aqui Uh, caí Não tô entendendo nada Mano, peguei Gustavão, vou cair onde você tá, velho Não, relaxa Eu tô aqui em cima O estante aí, o estante aí, o estante aí Ah, eu confundi Uhul Você matou ele? Matei, relaxa Mano Ai Eu nunca Gustavão, faz o seguinte Faz o seguinte Vem aqui comigo É Lá naquela paradinha do Da casa da árvore Da casa da floresta Calma, calma Eu Nossa, pior que eles estão Eles estão aí, hein, velho Eles vão tentar pegar você no alto Provavelmente Uhul Boa, 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 Gustavão Eu vi, velho Eu vi Ah, o cara tá me matando No spawn aqui Derrubei ele Nossa, peguei Cadê ele? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá querendo atirar em mim Tá, o big desceu Vou tentar pegar ele no alto Calma, calma Aí eles vão atirar em mim Meu Deus Calhinho, meu Deus Peguei o big no alto Peguei o big no alto Uhul O estanzinho tá aqui, o estanzinho tá aqui Tá aí, tá aí Eu vou tentar pegar ele de sniper daqui de cima Mano, é só ele apontar, velho Ah, explodiu ele Cuidado, big Nossa, eu quase peguei de novo Relaxa, Paulinho Tá tudo sob controle aqui Ai Ah, Paulinho, ele tá aqui Eu não vi, cara Relaxa, relaxa, relaxa Eu tô... Cadê você? Não Ah, o cara tá me matando aqui O cara nasceu aqui em cima Me matou, é isso? Ou ele matou? Ah, ele tá tirando, hein, velho Aí já tá tirando Não, os caras tá... Os caras tá na pela entrada Paulinho, vamos cair aqui, ó Nos bagulho de maia aqui Vamos tentar pegar item aqui Nossa, toma, big Tá, beleza Eu tô tentando passar aqui Não, velho Me matou, Gustavão Tô chegando Tô chegando Vamos ficar junto Velho, ele está, tipo, com as melhores armas Mano, eles estão muito OP, velho Muito OP mesmo, Gustavão Ó, mas se liga Eu acho que a gente tá na frente, hein, Gustavão Pô, eles estão com 6 kills ali E 3 A gente tá com 9 e 2, então É, tamo com 11 Tamo com 11 E ele está com... Isso aí É esse número aí, ó É esse número aí Paulinho, cadê você? Eu tô nos maia aqui, cara Eu tô nos maia também Eu tô nos maia Eu não tô ouvindo seu nick Mano, eu tô vendo o big Boca, Gustavão Que isso? Toma a boca, matei Mano Que arma que é? Eu não entendo Eles estão usando, acho que é o rifle, Gustavão Aqui é o mesmo que eu tô usando Mano Ah, velho, ó Matei, bobo Cuidado, vai nascer aí de novo É, o cara tentou fazer spawn kill comigo Que eu matei ele pra ligar de ser bobo Velho, as armas dele dá tipo... Olha lá, velho Os caras ficam matando eu caindo, mano Mano, é difícil, hein, Gustavão Ah, aqui é o bazucão ali Tô nem aí Boa, fi Boa Tô nem aí, meti e fuga Ah, eles vão tirar de mim, certeza que eu tô caindo Tá, eu tô vendo você caindo, velho Eles estão lá em cima do ônibus Boa, boa Calma Como que eu vou passar pra cá? Ah, já cheguei, achei Matei Batei no ônibus Boa, 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 Paulinho, boa Peguei um rifle, assalto de rifle Mano, usa ele Usa ele que ele é muito bom Tipo, muito Muito bom mesmo, Gustavão Sério? É, ele é muito bom Vê se é o de uma bala só Não, não É metralhador Tá, 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 tá Ó Ai Não Feou Matei Cadê eles? Matei, matei, matei Ai Mano, eu tô perdendo muita vida aqui, Paulinho Eu tô perdendo muita vida Eu tô caçando eles Você tá em cima Não, não Ah, velho Olha esse rifle, que idiota, mano É um tiro, velho É, esse rifle é muito pego, Gustavão Ainda mais por ser lendário Nossa, quase que eu peguei o Big Tá me vendo aqui embaixo? Matando o Big Matei no fogo Matei no fogo Matei no fogo Matei no fogo Cadê você? Cadê você? Ó, eu tô no negócio do Maia Tô no negócio do Maia Ah, o Estãozinho aí Tomei, velho Nossa, eu tava mirando no Big Nossa, tudo bem Ah, pior que não tem o que fazer aqui, ó Morreu, morreu Ele vai nascer aqui, ele vai nascer aqui, o que eu tô ligado? Eu acho que ele não morreu, velho Ele não morreu, você tá bom Como assim? Morreu agora Morreu agora Relaxa Ai, eu vou morrer Faz a construção Uh, meio coração Ó, tô vendo o Estãozinho aqui, ó Tô vendo o Estãozinho aqui, ó Eu vou cair na maldade nele Eu vou cair na maldade nele Ferrou, você tá bom Eu tô miado, o cara vai vir aqui Vai, uh Calma Matei Nossa, o Estãozinho Ai, o Big me matou O Big me matou Ele matou? Matou Caraca, velho, ferrou Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí O Estãozinho tá aqui em cima na maldade também Tá, beleza Eu tô aqui dentro de uma caverninha Nossa Mano, eu atiro a bazuca, velho Nossa Esse bagulho dele chega primeiro, velho Mano, é muito ridículo isso Não, é muito OP, velho Tipo, muito, 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 muito OP Tá, um, caí de queda Você morreu de queda, Paulinho Mano, morreu de queda Paulinho, vamos tentar ir pro outro lado Pro outro lado? Calma, deixa eu só... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Me segue, me segue, me segue Vai Cadê você? Eu perdi Ah, tá, tô te vendo, tô te vendo Relaxa, relaxa Ai, ali, 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 ó Ó, só tem que tomar cuidado Que esse pode dar snipada na gente Se esconde, se esconde Fica no camper É, filho, vai ter que ser É só a gente segurar ali os pontos Hum, vai ser bem que o... Hum, tá faltando um ponto Não, nem ferrando Calma Tava, tava faltando, tava faltando Relaxa Boa, boa, Paulinho Boa, boa, boa Paulinho, olha se ele não vai querer cair aqui na maldade, né Porque o cara é pilantra Cadê, cadê, Paulinho? Vamos lá pra matar ele Ali, 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 ó Tá lá dentro, tá lá dentro Matei Ah, velho, olha aí Nossa, eu matei Ele tá na frente por um ponto, Gustavão Só manter, velho Tá aqui o stand, tá aqui o stand, tá aqui Ele tá aí? O Big tá lá embaixo? Ah, mano Olha isso, velho Não sei da onde que o Big apareceu que me matou Calma Ah, velho Olha esse Big Ah, velho Os cara tá caindo nas costas, Gustavão Pô, mano O cara é pilantra, hein, velho Que esse rifle Não dá, que esse rifle, não, Paulinho É um tiro, velho Não tem arma que mata Você não pegou o rifle, não? Ah, esse deles, não Nossa, Gustavão Eu tô com esse também Matei Matei Ah, você roubou a minha aqui Mas tudo bem Tudo bem, o importante é o que... Cadê o Big? Olha isso, mano Atirando em mim, caindo aqui Eu não sei onde que ele tá Mano, ele tá em cima, eu acho, Gustavão Pilantra, velho Ele deve tá capirando Ah, olha isso Deixa o Stan vim aqui Vem aqui, Stan Batei ele, relaxa Tô boa, Paulinho Junta comigo, junta comigo, junta comigo Tá, vou juntar, vou juntar, vou juntar Tô tentando chegar aí Você tá em cima da casa, né? Ah, olha isso É, ó, tô com meio coração Que cara que tá tirando em mim Lá de cima, lá Que ridículo Calma Calma, velho Ó Tô só no campers aqui Cadê você, Paulinho? Tô em cima Tô na casinha, sabe? Mano, eu não sei onde que é esse lugar que você tá Aqui, ó, aqui, ó Tá bem, vou, vou, vou Ó, vamos fazer as contras Nós, eles tão com 22 no caso, né? E nós tá com 23 Caraca, velho Tá complicado aqui o negócio, Paulinho Falta 5 minutos Dá pra gente passar ainda Não, não, é, então Não, mas a gente tá na frente, não tá? A gente tá na frente, pô A gente tá na frente, mas velho Eu tô, mano Um negócio comigo, molecada É porque ele tá com rifle Que mata Você deve tá comentando Ai, o Gustavo é horrível, Paulinho É horrível Mas, velho Eles dão um tiro e me mata Não, então, mas então O instante aqui em cima Em cima da casinha Aonde? Qual casinha? Da casinha de coisa Calma Batei Ai Nossa Ainda bem que não dá dano É, relaxa Não, eu joguei um bazucão Eu vou tentar jogar de bazuca Porque é outra coisa que salva Ô, Gustavão Tem uma parada também, velho É que, tipo assim Essa aqui é uma das primeiras vezes Que ele tá participando, né, mano E os meninos aqui participam sempre Então Ah, então por isso que Eles tão com a manha de atirar já É, eles já tão com a manha Eu também, né, no caso, então É, o Paulinho Também no caso Por isso que como Tá mais injusto pro Paulinho Isso não vai ganhar Mas vamos tentar aqui, Paulinho, ó Fazer só Só andar Mano, aí eles vão vir pela Eles vão querer vir nas costas Duvido nada Conheço Não, mas Conheço Vamos esperar aqui, não é bobo também, né Vamos passar aqui no mirandinho É, então, porque se a gente Segura o resultado É, GG Sim, sim A gente tem que segurar o resultado Vamos ficar aqui, ó Só Só a equipada aqui, ó Onde que eles apareciam É tomar uma bazucada Achei Aonde? Que isso? Olha isso, velho É, 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 tipo Enquanto tem que dar 4 tiros Eles dão 1 E me mata Gustavão, a gente tá com 3 kills A vantagem, velho Tá lá na montanha, o Stanzinho Tá lá na montanha, né Olha lá Joguinha a bazooka Vamos ver se vai pegar Cara, cara, acho que não vai chegar não Que você tá bom Aquela casa ali, ó Boa, boa Ele, mano, essa arma é muito boa, Paulinho É muito boa Aqui, o Big Oi, o Big tá ali O Big tá ali, o Big tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Vou tentar pegar ele pelas costas Tá, vai Vou fechar ele aqui, ó Calma 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 Eu acho que eu Ele tá aí embaixo Com sua mão Ah, olha Boa, boa, boa Boa Olha lá na bazucada Olha lá na bazucada Nossa, eu tive que vazar Os caras queriam me matar ali Mano, o ruim, Gustavo Eu não sei quantos que a gente tá Acho que é três ainda na frente Calma Nós estamos com 27 kills E eles estão com 23 Nós estamos com quatro Quatro, é Boa, Gustavo Ah, olha isso Três agora Mano, eu não vou descer Porque os caras ficam ali mirados Aqui, mas tem um tiro, velho Cadê? Cadê você? Onde que eles estão? Só pra... Já caiu Matei o camperzinho, o pilantra Matei Matei outro O tanto de tiro Boa, boa, boa Provavelmente tá... Tá no vulcão ainda Tô chegando Tô aqui, tô aqui ainda Tô aqui ainda, relaxa Peguei o devorzinho Falta três... Nossa, Gustavo, dois minutos Vamos Dois minutos, dois minutos Vamos aguentar Vamos, vamos A gente segura, a gente segura Não, bom que eles estavam chamando nós de camper antes Quem que tava camperando eram eles Ai, não dá pra me enxergar, velho Tipo, é impossível Não, onde que eles estão? Você sabe? Mano, não sei Só tomei Achei Ou não? Achei, tá lá em... Ai, pegou eu também, velho Caraca, Gustavão Então, ó, tem um em cima do vulcão aqui, entendeu? E o outro tá lá embaixo Tipo, aqui, ó Pra cá Nem ferrando, velho Nem na cara, nem na cara Nem na cara Vamos recuperar a vida Vamos recuperar a vida e vamos ali pra frente ali, ó Bora, 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 bora Bora, bora, bora Já passei aqui, ó Pou Pou, a gente tá na frente ainda, então, né? Boa, boa Boa não, tamo na frente, ó Ô, caramba Paulinho, quase Vamos descer aqui o máximo aqui embaixo Pra não ficar aqui Cadê? Cadê você? Eu desci aqui na casinha Ah, tamo aqui Tamo junto, tamo junto Tamo junto? Tamo tranquilo, meu parceiro Tamo junto, cadê o stun? Cadê o stun? Que isso? Sou eu, sou eu Onde que eu tomei? Da onde que eu tomei tiro? Falta um minuto, Paulinho Sou eu, acho, hein? Matei! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Cadê o stun? O stun que... Mano, o stun é o mais perigoso, velho E eu não sei onde que ele tá Eles tão tentando acertar lá de cima Cuidado Ai, eles tão tentando... É porque eu matei, né? Ah, me pegou Mano, ferrou Vou ter que entrar dentro da casinha aqui Gustavão Matei! Boa, boa! Ah, me mataram, velho Me mataram Mas matei também, matei também Matei também Tá, tá, tá Paulinho Mantém, Gustavão Mantém, Gustavão Segura, segura Mano, pior que eles vão tentar atirar em mim Com certeza Eu tô dentro da caverninha Debaixo da gente, tá ligado? Onde que a gente tava Paulinho, eu corri pro lugar, Paulinho Não, então só corre, velho Quanto mais a gente manter, melhor Peraí, eu acho que vou pegar o big Eu acho que vou pegar o big Mas vai, tenta pegar o big Tenta pegar o big Pega, pega, pega 9 segundos, Paulinho 9 segundos, nós vamos ganhar Acho que nós vamos ganhar 25 com 7 dá 32 19 com 11 dá 30 Mano, respeita que o time Tomou no maciço, Truto E pode falar pra Paulinho Que nós já ganhamos Mano, aqui, ó Toma Aqui, ó, GGzinho assim De leve, Gustavão Easy Fist Que eu nem sei escrever P.A. O Paulinho carregando Mas o que importa é que ganhamos, né, velho O que importa é isso? Tudo bem, mano Tudo bem Não, não Foi easy aqui Não tem problema Você tá zoando aí, Gustavo Qual foi, mano? 7 kills Joguei Primeira vez Com arma Ruim E te solei Fio, aqui, ó Jogamos o fino Tudo bem Tudo bem Eu gostei, Gustavo Eu gostei demais Não, eu também gostei, Paulinho E eu vou fazer o seguinte Eu vou treinar mais vezes Pra mim vir aqui Porque como é a minha primeira vez Eu tenho que ver Essa arma aí que mata de um tiro A minha arma Tá tentando me matar até agora, então Toma Matei ainda Toma Pra largar de ser bobo Mas, Paulo, o que que serve Nós de lá um pouquinho Calco e zoar? Não, não Não, a gente tem que fazer isso Obviamente, né, Gustavo Bora lá, bora lá Mas, gente, foi isso Olha, infelizmente Não consegui pegar a finalzinha ali Conversando com eles A gente zoou eles bastante, entendeu? Aliás, se vocês quiserem ver tudo também Tem a visão do Gustavão Tem a visão do Stan Tem a visão do Big Então passa lá no canal dos meninos todos Que eles todos gravaram lá E ficou bacana, tá bom, gente? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E é nóis, molecão Só vou finalizar aqui, ó Daquele jeito A dancinha da vitória Então é isso, gente Falou Tchau